Recado do telespectador, o Ivan andou de skate hoje na Praça Esporte no novo projeto. E você, Nico? O Nico tá aqui, o Kevin, ó! Ó, ó, ó! É em cima do piso firme! Menino, eu pular no skate? Vai esperando! É igual o Lá Munir, pega o seu, desce na montanha-russa. Isso é quando eu tinha 14, 15 anos, rapaz. Ô Kevin, hoje eu sou vovô, rapaz, tenho que ter responsabilidade social com os meus netos. Você tá doido? É, o meu esporte radical, já lembrou meu diretor, é dia de sexta aqui, dancinha. O Gabigol coloca uma sequência ali, quando abaixa os meninos escutam o joelho estalando lá de cima. Coloca a múltipla no meu microfone na hora de dançar aquela, hein, Gabigol? Tô te esperando por algumas manobras com a gente por lá, valeu! Kevin! Kevin Figueiredo, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo aqui de GV. Bom moço! Nico, aqui é a Levina, filha da Sônia. Levina, eu falei essa semana que ela puxou a essência da mamãe dela. Essa menina é fera. Não estamos aí na cantina, mas continuamos de olho e com o coração juntinho de vocês. Abraço, Levina Ferraz, beijo pra você e pra Sônia Ferraz. Ô, Soninha! Não me abandona, não! É, Soninha, tá tudo encaminhado! Alô, Dilma! Será que isso aí não é uma cobrança de fatura, não, Gabigol? Olha, não estamos na cantina, mas continuamos de olho com o coração juntinho de você e a nota tá aqui de olho. A nota já subiu, diretor. Tipo no futebol, informação! O plantão, gol aonde? A nota já subiu! Aí sim! O povo de casa tá pensando, vocês tão conversando o quê? É piada interna. Olá, Nico, tudo bem? Parabéns pelo grande programa que vocês fazem. Seu programa é mil! Sou Ebinho de Mantena. Ebinho, um beijo no seu coração. Bem no momento que eu tava conversando com Gisele Ferreira, que hoje esteve aqui. Eu tô falando esteve porque ela não veio aqui, não deve ter ido embora, né? É. Hein? Aonde tá de noite? Não, Lamonier, porque a sala dele tá escura, Lamonier. E tá de noite, rapaz, balanço geral, vivo aqui, ó. Não, Lamonier implica com a sala de todo mundo. O homem gosta de assistir a TV com a luz apagada. Boa tarde, Nicol Mendes. Olha lá o outro acendeu com a luz acesa lá. Cada um assiste do seu jeito, Lamonier. Boa tarde, Nicol Mendes. Tô ligadinho no balanço geral. Tamo junto. Pedro de Teflatone. Valeu, Pedro. É, Pedro, ora por mim, viu, Pedro? Porque tem um câmara de estúdio igual a esse aqui. Eu vou te contar um negócio, hein, menino? Boa tarde, Nico. Tudo na paz de Cristo? Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida e de toda a equipe, menos do Lamonier. Aqui é a Dilênia, do Vila Mariana. Vi você cantar um hino. Aonde? E lembrei, hoje nas igrejas os hinos do Inário estão esquecidos. Mas com tantos hinos lindos que voltemos às raízes. Você é muito especial e engraçado. Um abraço. Eu só canto raiz. Eram sem ovelhas. Ah, eu sou dessa época. Hoje os meninos é deixa queimado. Ah, vai mudando os tempos. A gente vai cantando aí. Eu aprendi os hinos, né, do Inário, da Arpa, do Cantor Cristão. Sei a maioria quase. Oi, Nico. Sou a Valentina de Patinca e tenho 10 anos. Manda um beijo pra mim e pra minha mãe, a Soninha. Você é mil. Eu te amo, Nico. Obrigado pela audiência. Próxima. Boa tarde, Nico. É o Lúcio. Com o meu filho Ismael. Estou sempre ligado. No OBG. É o Lúcio Cândido. Olha nós lá, ó. A carinha dele lá. Ah, mamãe ama aquele roxinho ali lá, maninha. Valeu, Lúcio. Boa tarde, Nico. Sou Milena aqui do Autinópolis. Hoje é aniversário do meu avô, João Viganor. Ele está completando 65 anos. Seus netos estão mandando um abraço. Meus netos? Boa tarde, Nico. Sou Milena aqui do Autinópolis. Hoje é aniversário do meu avô, Viganor. O avô dela. Ele está completando 65 anos. Ah, os netos dele aqui, ó. Os netos. Seus netos, Viganor. Está mandando um abraço. Maria Loa e Abraão. Maria Vitória. Beijo pra vocês. Viva o João Viganor lá no Tinopão. Bom, ontem foi dia do avô. Ele faz aniversário hoje, hein? Que isso. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe, Francisca. Ela assiste o seu programa todos os dias. Você alegra as nossas tardes. Obrigado. Nota mil pra você. As meninas são minhas sobrinhas. Vitória e Ana. Ana Luzia, né? Luísa. Desculpa, Ana Luísa lá. Vitória e Ana Luísa. Sou Luana de Ipaba. Viva Ipaba, Luana. Um beijo pra você. Pra sua mamãe, Dona Francisca. E para as sobrinhas. Vitória e Ana Luísa. Agora eu falei certo, né, Ana Luísa? Falei certo agora. Um beijo pra vocês. Ele disse, daqui a pouco tem mais. Eu escutei. Eu escutei.